E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje falando um pouco sobre o baú grátis e também sobre as missões Explicando um pouco mais sobre as missões e também sobre o baú grátis aí, saudoso hippie baú grátis, tá ligado? Todo mundo triste reclamando que o baú grátis sumiu, não vai ter mais baú grátis, não vai ter mais geminhas, calma Vamos falar sobre isso e sobre as missões, a minha inclusive tá piscando ali ó Entrei aqui, tenho duas missões completas, eu vou mostrar pra vocês, e tenho duas ainda em andamento, pra ganhar um baú de ouro Vamos lá, a primeira completa ali é jogue com épica, eu tinha que jogar com cartas épicas por 40 vezes, se não ver Colocar na tela 40 vezes a carta épica, não é jogar com o deck que tem a carta épica, é colocar na arena 40 vezes a carta épica Tenho também ali ó, seja econômico, que era colocar cartas com menos de 2 ou menos Ai, carta de... torre de bombas mano Que era colocar na arena cartas com 2 ou menos de custo de elixir Ó, completei aí o que acontece e na sequência é próxima missão Já aparece ali que pra próxima missão eu preciso esperar 2 horas e eu acumulei 45 moeditas ali, vamos dizer, aquelas missões né, os coins de missões Eu tenho algumas missões pra fazer ainda também, mas agora nós vamos, enquanto eu falo sobre o baú grátis, nós vamos aqui batalhar no amistoso Em 4 aqui do meu clã, vamos jogar 4 pessoas do meu clã Eu estou, eu com o Silva ali e o PM, não ele saiu, eita saiu O Caio assassina é meu parceiro e o PM Clash tá esperando ali um parceiro Vamos esperar e vamos falar também sobre o baú grátis, vamos escolher aqui corredor né rapaziada, pelo amor de Deus Falar sobre o baú grátis na sequência Guardas é muito bom Foguetão ou tronco mano, foguetão ou tronco? Troncão mano, porque tá muito poluído as telas do touchdown e aí complica, ó lá, ele pegou de poluir, tá ligado? Então o troncão ajuda mano, o troncão ajuda Meu parceiro ali o Caio pegou o golem, beleza, vamos que vamos rapaziada Bom, baú grátis, aquele assunto que todo mundo fala agora, que tá todo mundo falando, tá meio nervoso Ah, e se você não tem um clã, vem pro nosso clã, acima de 4 mil já pode colar rapaziada Bom, baú grátis, o assunto do baú grátis, pelo amor de Deus, vamos falar dele É o seguinte, muita gente tá triste ali com o baú grátis rapaziada Porque sumiu o baú grátis lá de cima, não tá aparecendo, o pessoal tá ficando triste Falando que a Supercell mentiu, que o baú grátis sumiu, que não era pra ter sumido Calma galera, calma É o seguinte, o baú grátis, ele virou, opa peraí, vamos ver aqui, acho que vai dar bom O baú grátis virou uma missão, ele é meio que uma missão, só que ele aparece as vezes É igual aquela missão que eu tenho ali, que eu tinha que completar Que era pra completar as missões de resgatar as coisas durante os dias Então eu tinha 5 dias, e durante 5 dias eu precisava resgatar Opa, vai dar bom ali hein, ai caraca, colocou ali, beleza Durante 5 dias eu preciso resgatar, entrar no Clash todo dia e resgatar alguma coisa Vamos lá, agora vai vir, agora vai vir hein, meu corredor vai agora Meu corredor vai mano, meu corredor vai passar Meu corredor vai passar mano, passou, boa Top mano, top mano, top mano, boa Show de bola Beleza, vamos lá, vamos que vamos Tá, eu tô meio perdidão mano, tô jogando e falando é meio confuso Vamos de grande real aqui atrás mano Ai, Ariete do outro lado, na hora que eu ia falar mano Beleza, vamos lá Vou ter que segurar de alguma forma aqui mano, só que eu não sei, acho que não vai dar pra segurar mano É, ele foi ligeiro pra cacete, já soltou logo o foguetão Não vai dar, ai caraca, deu mano É mano, não vai dar muito tempo Olha o balão, olha o balão, olha o balão, sem chance Sem chance rapaziada, sem chance Tá, beleza, empataram Bom, balão grátis, vamos lá, tentar falar direitinho, explicar direitinho O balão grátis virou uma missão Se você der sorte de a missão aparecer, ele vai falar lá Resgate um balão grátis no primeiro dia Resgate um balão grátis no segundo dia Resgate um balão grátis no terceiro dia É mais ou menos assim que vai funcionar Da mesma forma com as cartas, com o ouro e com a gemas também, se não me engano, que a gente resgata Virou uma missão diária, ele não vai sumir Ah, mas ele dava gemas pra gente De tanto em tanto tempo E a gente não tá tendo mais gema Então, mas vai ter várias outras missões Que dá gema Por exemplo, a que eu tava ali Que eu ainda não completei Que eu tenho que pegar todo dia No final dos cinco dias Ela dá uma quantidade de gemas pra mim Não é absurda Mas é uma quantidade de gemas, né galera Gemas grátis Então, tem algumas coisas Vai ter dia que vai pegar Vai aparecer lá pra você recolher gemas Lá na loja Então eles tão equilibrando Dando gemas em algum lugar Tirando gemas de outro Caraca, podia passar, né meu corredor Não Sem chance Ó o gole, ó o golemita Ó o golemita mitando Olha o golemita mitando Boa Moleque, boa Molecote Mandando aqui joitas Joitas Podia ter matado o... É, não vai dar Podia ter matado o juiz Ah, ele matou lá Ligeiro pra caramba, mano Matou, mano Mandou bem Mandou bem Show de bola Beleza, vamos lá Vamos aqui Tentar... Então, cara Vai ser mais equilibrado Não vai ter num lugar só Só vai ganhar gemas no Balgratis Não é assim Guardas, guardas Vai ter várias oportunidades de ganhar gemas E o Balgratis é só uma delas que vai ter Que a gente já sabe Então, tem que ficar guardando Ai, caraca, ai, caraca Nossa, salvou, hein Salvou, beleza Show Então, vamos aguardar as missões Não vamos julgar antes de ver como tá Porque, cara Não tá chato Tá muito top o jogo Tá muito legal Então, cara Aproveitem, mano Aproveitem demais, mano Cinco segundos Tá dois a um pra nós Mas vamos que vamos ao corredor Boa Passou, mano Mandando carinha pra ele Risadinha Show de bola Ganhamos Eu e o Caio Assassino Ganhamos do PM Clash, mano Agora eu vou mandar aqui uma Uma mensaginha Agora minha vida tem sentido Vamos outra Deixa eu ver qual aqui É o destino Show de bola, rapaziada Bom É isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já vai deixando seu like Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada Porque, mano Tá muito top Só tem novidades aqui Nesse modo touchdown Então não vacila Vem com a gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Ah, e deixa muito like aqui embaixo Pra eu saber que vocês estão curtindo os vídeos Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me dá